É forró de vaquejada, é Dedé Silva Cantor Alô forrózeitos de todo o Brasil, isso é Dedé Silva Cantor Lançando seu CD 100% autoral, trabalhando com bastante humildade É fé em Deus, chama que é sucesso Se quer saber quem eu sou, me ouça com mais tensão Eu sou a voz de um vaqueiro, um chote, um chachá, um baião O jibão que se rasgou, no sertão sou a essência, sou festa de apartação Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão Eu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso vir Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou vaqueiro do sertão Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão Eu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso vir Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou vaqueiro do sertão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou vaqueiro do sertão Paredinha, pressão Alu Berguinho, em Caixara do Norte É Dedé Silva, cantor Isso é Dedé Silva, cantor E essa é uma linda canção do meu amigo Ninão Me deu saudade do meu tempo de criança Quanta lembrança boa de se recordar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar Meu Deus do céu, que saudade de sertão Quanta lembrança tenho aqui desse lugar Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Oh, 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 me deu saudade do sertão Oh, 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 eu sei que um dia vou voltar Oh, 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 eu quero um pedaço de chão Pra plantar colher na roça no pé de serra morar Oh, 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 me deu saudade do sertão Oh, 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 eu sei que um dia vou voltar Oh, 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 eu quero um pedaço de chão Pra plantar colher na roça no pé de serra morar Me deu saudade do meu tempo de criança Quanta lembrança boa de se recordar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar Meu Deus do céu, que saudade do sertão Quanta lembrança tenho aqui desse lugar Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Oh, 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 me deu saudade do sertão Oh, 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 eu sei que um dia vou voltar Oh, 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 eu quero um pedaço de chão Pra plantar colher na roça no pé de serra morar Oh, 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 me deu saudade do sertão Oh, 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 eu sei que um dia vou voltar Oh, 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 eu quero um pedaço de chão Pra plantar colher na roça no pé de serra morar Alô, Clébio Locutor, meu patrão É o Locutor das Vaquejadas Isso é BD Silva, cantor Fazendo forró de qualidade, forró de vaquejada Pra galera dançar Morena, quando lembro do seu jeito Fico todo satisfeito querendo te procurar Você passou pela minha vida Como água cristalina por um rio a desaguar Lembra que eu sempre lhe dizia Que o amor a gente rega todo dia Mas você não regou, não vigia ou deixou o amor esmorecer E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso encerrado E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso encerrado Morena, quando lembro do seu jeito Fico todo satisfeito querendo te procurar Você passou pela minha vida Como água cristalina por um rio a desaguar Lembra que eu sempre lhe dizia Do amor a gente rega todo dia Mas você não regou, não vigia ou deixou o amor esmorecer E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso encerrado E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso encerrado E o telefone para shows 849-8882-5514 Vai trabalhando e conquistando É PT Silva Cantor No meu cavalo eu só boto o boi na faixa Meu hobby é festa de apartação Sou conhecido no país inteiro Meu alazão é um campeão Nas aquejadas eu chego primeiro Copo de um risco e um litro na mão E os amigos ficam comentando Chegou o dedé, o ostentação Mas não sou não Eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derrubo o boi na faixa Eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Mas não sou não Eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derrubo o boi na faixa Eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão E aqui vai o meu abraço Para o paredão do leite Alô, Mavio, meu patrão No meu cavalo eu só boto o boi na faixa Meu hobby é festa de apartação Sou conhecido no país inteiro Meu alazão é um campeão Nas aquejadas eu chego primeiro Copo de um risco e um litro na mão E os amigos ficam comentando Chegou o dedé, o ostentação Mas não sou não Eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derrubo o boi na faixa Eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Mas não sou não Eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derrubo o boi na faixa Eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Vai trabalhando com bastante humildade Fé em Deus Chupa que é sucesso É Dede Silva, cantou É canção de vaquejada E essa é mais uma do meu amigo Dinão E como eu vou trocar A vida do gado num apartamento Deixar de ser vaqueiro nem por um momento Se a minha paixão sempre foi derrubar Foi Eu não vou largar O meu par de esporas muda de endereço Deixar o meu cavalo triste desse jeito Lembrando que um dia já fui campeão Se for pra largar Largo de você E chegou no meio do caminho Não quis entender Se for pra trocar E eu já abri mão Mas não troco o amor pela pista Por uma paixão Já nasci vaqueiro e não posso mudar Te peço perdão Não troco a vida do gado Por causa de uma paixão Já nasci vaqueiro e boto pra torar Na queda do boi Comigo a vaquejada é na frente O amor vem depois E como eu vou trocar A vida do gado num apartamento Deixar de ser vaqueiro nem por um momento Se a minha paixão sempre foi derrubar Foi Eu não vou largar O meu par de esporas muda de endereço Deixar o meu cavalo triste desse jeito Lembrando que um dia já fui campeão Se for pra largar Largo de você E chegou no meio do caminho Não quis entender Se for pra trocar E eu já abri mão Mas não troco o amor pela pista Por uma paixão Já nasci vaqueiro e não posso mudar Te peço perdão Não troco a vida do gado Por causa de uma paixão Já nasci vaqueiro e boto pra torar Na queda do boi Comigo a vaqueijada é na frente O amor vem depois Comigo a vaqueijada é na frente O amor vem depois E o contato para a show 84988825514 Vai trabalhando e conquistando É bebê Silva Cantor Chegando mais um aqui a sucesso É Dedé Silva Cantor E o telefone para contato 84988825514 Você fala por aí que não me ama mais Mas sabe tudo de mim nas redes sociais Eu vejo você online logo de manhã Compartilhando o Face, vê meu Instagram Olha lá no meu status, fala no WhatsApp Se isso não é querer mais, então és minha fã Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear Pare, diga dois irmãos Chupa minha pressão Você fala por aí que não me ama mais Mas sabe tudo de mim nas redes sociais Eu vejo você online logo de manhã Compartilhando o Face, vê meu Instagram Olha lá no meu status, fala no WhatsApp Se isso não é querer mais, então és minha fã Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear É Dede Silva cantor Segue no Instagram A roupa Dede Silva cantor Eu amo A morena e o campo É Dede Silva cantor É forró de baquejada É sucesso pra bruçada curtir A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio Eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, a lenha Deitado no alpendre com minha morena No sertão e ela é meu coração Daqui eu não saio, eu não saio, não Eu amo A morena e o campo Eu amo A morena e o campo Alô, meu amigo Fernando do Paredão O homem da toca do forró A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, a lenha Deitado no alpendre com minha morena No sertão e ela é meu coração Daqui eu não saio, eu não saio, não Eu amo A morena e o campo 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 Chama que é sucesso Linda canção que fala de amor Essa é do meu amigo Ninão Grande compositor De Natal Isso é Do amor passarinheiro O amor passarinheiro que um dia quis me dar Oh saudade, faz assim comigo não 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 Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração É forró de qualidade Oh saudade, faz assim comigo não Oh saudade, faz assim comigo não Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração Oh saudade, faz assim comigo não Oh saudade, faz assim comigo não Oh saudade, faz assim comigo não Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração E o contato para shows 849-8882-5514 E a NED Silva cantou Vai ficar querendo voltar Chorar lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que Oh musicão Isso é Dede Silva cantou E é mais uma linda canção do meu amigo Ninão Vem comigo assim Não basta só me procurar E me pedir desculpas pra te perdoar Cansei do que você me fez E pelo que passei Você também vai passar Apronto pra lá e pra cá Mas só que o jogo virou Saudade é que bateu mais forte E você ficou com desamor Vai ficar querendo voltar Chorar lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Vai ficar querendo voltar Chorar lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Alô Aldercy O homem do céu tá envenenado É bom demais Oh forrazão Isso é Dede Silva cantou Não basta só me procurar E me pedir desculpas pra te perdoar Cansei do que você me fez E pelo que passei Você também vai passar Apronto pra lá e pra cá Mas só que o jogo virou Saudade é que bateu mais forte E você ficou com desamor Vai ficar querendo voltar Chorar lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Vai ficar querendo voltar Chorar lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Dê o contato para shows 849-8882-5514 Vai trabalhando e contestando Isso é Dede Silva cantou É Dede Silva cantou No forró de vaquejada E essa é a composição do meu amigo Zedlante o Cosmo Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem Tem que ter habilidade pra botar o boi no chão Um bom vaqueiro de direita ou de esquerda Com o seu batisteira o melhor da região O bom vaqueiro seu cavalo é selado Ele é o seu parceiro e o vaqueiro domador Entra na pista derrubando o boi no chão E a moçada aplaudindo demonstrando seu valor Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo É Dede Silva cantou Nas vaquejadas do sertão nordestino O cavalo rouba a cena e o vaqueiro é o ator Esse vaqueiro que carrega a tradição das vaquejadas Com carinho e com amor E por isso acompanhando esse rito Eu também já fiz bonito cantando pelo Brasil Divulgando o esporte da vaquejada Que eu falo com certeza o mais bonito do país Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo E o telefone para shows 849-8882-5514 E pense num forrózinho bom, porque lá é no escuro Em terra de cego que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E essa é minha, e do meu parceiro compositor Misa Hilton Almeida Eu saí de uma grande metrópole, pra conhecer cultura de interior Lá eu conheci uma menina linda, que eu pisquei o olho e ela se apaixonou Matou minha sede com água de cacimba, me alimentou com uma comida natural Lá casada em taiva, fogo, lenha e faxina Se tratando de humildade, ela é mestrada e eu ainda sou dobral E pense num forrózinho bom, porque lá é no escuro Em terra de cego que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E pense num forrózinho bom, porque lá é no escuro Em terra de cego que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão Matou minha sede com água de cacimba, me alimentou com uma comida natural Lá casada em taiva, fogo, lenha e faxina Se tratando de humildade, ela é mestrada e eu ainda sou dobral E pense num forrózinho bom, porque lá é no escuro Em terra de cego que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E pense num forrózinho bom, porque lá é no escuro Em terra de cego que enxerga a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forró lá do sertão E essa é mais uma canção dedicada com muito amor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem vive de passado sofre de amor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem vive de passado sofre de amor Oh 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 E essa é mais uma do meu amigo poeta Ninão